Fala galera, pai, segura essa aqui que é bem rápida. Eu recebo muitas perguntas, a gente sempre, né, as pessoas tentam tirar dúvida comigo na palavra. E uma vez uma mulher chegou pra mim e disse, mas então por que eu não consigo ser liberta do cigarro se eu sou cheio do Espírito Santo, falo língua, sou batizada com fogo e isso me incomoda. Por que eu não consigo ser liberta do cigarro se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu peguei um copo d'água, peguei a guimba de cigarro e coloquei dentro do copo d'água cheio. E eu perguntei pra ela, o copo tá cheio ou tá vazio? E ela disse, o copo tá cheio, e eu falei, a guimba de cigarro tá dentro ou tá fora? Não, tá dentro. Eu falei, mas o copo tá cheio, mas o cigarro tá dentro ainda. Peguei de novo o copo, coloquei dentro da torneira e coloquei pra transbordar dentro da torneira aquele copo de água. E a guimba de cigarro, ao transbordar, foi jogado o Espírito para fora. Eu olhei pra ela e falei, tá vendo? O seguido nunca foi tá cheio, o seguido ia tá transbordante. Como assim, pastor? O salmista disse no Salmo 23, Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice não tem que tá cheio, o cálice tem que tá transbordante. Busca Deus até transbordar. É por isso que as pessoas tanto perguntam, como é que eu faço pra ser liberto? Cigarro, prostituição, como é que eu sou liberto? As pessoas procuram ser liberto antes de se aprofundar em Deus. Não vai ser, porque somente se o filho te libertar, verdadeiramente serei de livre. O segredo é você com a sua fraqueza, é você com as suas falhas, buscar a Deus até transbordar. Porque quando Ele fizer você transbordar, todo o mal que existe dentro de você vai ser expelido pra fora. Seja transbordante. O homem não muda, quem muda o homem é o Espírito Santo. É tanto que se o Espírito Santo sair e a casa ficar vazia, volta sete demônios piores do que já habitava dentro desse homem, fazendo esse homem ser pior do que já era antes. Então o homem nunca mudou. Quem mudou foi quem entrou dentro dele, que é o Espírito Santo. Seja transbordante do Espírito Santo nesse dia. E seja liberto de todo o mal que habita dentro de você e você não consegue se livrar. Seja liberto de todas as correntes.